E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer o método para conseguir dinheiro para quem é iniciante? Bora lá então pessoal! Se você é iniciante e você não tem absolutamente nada, apenas uma garagem, eu vou utilizar a garagem aqui do meu complexo, ok? Cabe em 7 veículos aqui dentro, mas você que é iniciante e está começando agora, pode ser qualquer garagem, pode ser uma garagem com 2 vagas, pode ser uma garagem com 10 vagas, pode ser aquelas garagens simples, sem apartamento, qualquer uma, combinado? Basta você ter garagem vazia para colocar os carros que vão dar respawn dentro da sua garagem, e depois você vai vendendo a cada 45 minutos aproximadamente cada veículo, que valem de 17 mil a 19 mil dólares. Esses veículos são a Sand King que deu um respawn aqui nessa região. Eu vou precisar ter uma outra Sand King, pegar ela aqui mesmo. Vejam, eu tenho um carro de rua que estava dentro da minha garagem lá no complexo, aqui nesse estacionamento já deu um respawn de uma Sand King comum, que vale absolutamente quase nada, eu ia falar absolutamente nada, vale muito pouco, não é essa que a gente quer, mas a gente vai pegá-la apenas para fazer o glitch. Essa Sand King dá respawn aqui nesse estacionamento e também dá nessa rua aqui na frente, sempre entre 9 horas da manhã e até aproximadamente 5 e meia. Em qualquer tipo de sala, você vai pegar a Sand King, veja o horário aí, está próximo do meio-dia, mas eu vou conseguir pegar 7 Sand Kings tunadas pela Rockstar, vou subir a estreladinha de terra que fica próximo da penitenciária, depois eu mostro para vocês no mapa localização, venho até aqui em cima e vou retornar em direção ao estacionamento. Quando você estiver retornando em direção ao estacionamento, bem do lado esquerdo tem umas moitas, uns matinhos aqui, você vai passar devagar, olhando lá no estacionamento até dar o respawn, bem devagar, quase parando. Deu o respawn? Você já pode acelerar o veículo e ir para lá. Apareceu a Sand King azul. A Sand King é tunada pela Rockstar, ela vale entre 17 mil e 19 mil dólares. Vou pegar a Sand King e vou levar para a minha garagem. Então, se você é iniciante e está começando agora, esse método vale muito a pena para você. É um método totalmente solo. E aí você consegue ganhar muito dinheiro rapidamente. Vou voltar com a Sand King na minha garagem. Estou usando o complexo, mas você pode utilizar a garagem comum. E agora, pessoal, eu vou entrar com ela dentro da minha garagem, que é aqui do complexo, e depois eu saí lá fora. Quando eu voltar no estacionamento, já vai ter outra lá. Não preciso mais fazer o caminho da rua, aquela ruinha de terra. Mas se caso não tivesse para você, vai fazer o mesmo caminho da ruinha de terra. Mas normalmente não precisa mais. Vejam só, vou virar à direita. Já tem uma Sand King azul. Olha que moleza, pessoal. Vou pegar mais uma. O local para você fazer o caminho no começo. Você vem nessa estrada de terra até aqui em cima. Depois você volta em direção ao estacionamento. Essa rua é bem próximo da penitenciária. Ou presídio, né? Entro no carro, vou levar ele lá para a minha garagem. Agora, pessoal, vou super acelerar o vídeo. Para vocês verem que dá tempo de você pegar várias Sand Kings. Eu comecei próximo do meio-dia. Se tivesse começado 9 horas da manhã, eu ia conseguir pegar 10. Vejam o horário. Quando eu comecei o GTA Online em 2013, pessoal. Sempre que eu entrava no jogo, eu vendia um carro de rua. E olha que eu vendia carro de 9 mil dólares. Agora você vai poder vender carro de 19, 17 a 19 mil dólares. E aí você vai juntando a sua fortuna. Começa assim. Esse método é muito fácil mesmo. Você pode fazer em sessão pública ou sessão por convite. Tanto faz. Se você foi fazer o método e não funcionou para você de primeira, você pode trocar de sessão. Vejam o horário. Agora já está próximo das 5 horas. Então essa daqui vai ser a última Sand King que eu vou conseguir pegar. Mas já é a sétima. Como eu tenho um carro gratuito, um carro de rua que eu peguei na rua. Eu vou colocar essa Sand King na posição dele. Olha que moleza, pessoal. Método? Fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês like no vídeo, pessoal. Like de vocês. Ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário HuntersClan2. Link na descrição. E se você quiser fazer parte dos membros do clube no YouTube, veja também na descrição desse vídeo aqui como fazer parte. Prontinho, pessoal. Já tenho as minhas sete Sand Kings. Uma delas aparece lá fora ainda. Então aqui dentro estão seis. Vejam o horário. Vou sair lá fora. Não dá para pegar outra. Por causa do horário, mas não tem problema nenhum. Você pode fazer esse método também dentro de uma missão. Um serviço criado pela Rockstar. Que é a hora de dar o fora. Essa missão tem um horário travado ao meio dia. Aí basta você ter garagens vazias e colocando a Sand King lá dentro. No serviço você não consegue vender. Você não consegue entrar na Los Santos Custom. Você vai aqui em serviço. Jogar serviços criados pela Rockstar. Missões. E vai a hora de dar o fora. Porém a hora de dar o fora é a partir do level 21. Então se o seu level for mais baixo que 21. Faça numa sessão pública ou numa sessão apenas por convite. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o preço dessa Sand King aqui. Por volta de 17 mil dólares. Tem uma variação de preço. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.